Olá, sou César Marra, hoje é sexta-feira, 25 de novembro, temperatura em Goiânia na casa dos 22 graus. As centrais de abastecimento de Goiás, CEASA, realizam na próxima terça-feira, dia 29, a partir das 9 horas da manhã, a segunda edição da Festa do Pequi. A primeira edição do evento aconteceu em novembro do ano passado em Goiânia. Um ônibus que levava cerca de 40 trabalhadores, liberados mais cedo por causa do jogo do Brasil pela Copa do Mundo, tombou na GO338 e deixou feridos em Juscelândia, distrito de Goianésia, região central de Goiás. Segundo a empresa responsável pelo ônibus, o acidente aconteceu após o motorista frear para desviar de uma batida entre dois carros. Chegou a Black Friday, data aguardada pelos consumidores. Alguns shoppings e lojas da Grande Goiânia vão funcionar com horário especial durante a ação promocional. O Flamboyant Shopping informou que o horário de funcionamento vai ser estendido em uma hora na Black Friday. Os consumidores podem usufruir de promoções e concorrer a um carro. Já na 44, o polo da moda goiana, as galerias devem funcionar sexta e sábado das 7 da manhã às 19 horas. Os casos de Covid-19 avançaram na Câmara Municipal de Goiânia na última semana. São pelo menos nove pessoas com confirmação da contaminação pelo novo coronavírus, sendo dois vereadores, Anderson Salles Bocão, do PRTB, e Dr. Gian, do MDB. Anderson Bocão não apresenta sintomas e Dr. Gian apresenta sintomas de forte resfriado. Ambos estão afastados das atividades presenciais na Câmara Municipal da capital. A Federação das Indústrias de Goiás, FIEC e Concese Senai investirão quase R$ 1 bilhão para atingir a meta de qualificar 300 mil trabalhadores nos próximos três anos e suprir a crescente demanda no setor produtivo no estado. Cerca de R$ 500 milhões serão alocados em tecnologias educacionais, modernização e expansão de escolas em Aparecida de Goiânia, Catalão, Goiânia e Tumbiara, Jatai e Rio Verde. Há ainda R$ 275 milhões previstos para a construção de cinco novas escolas, duas delas em Lusiane Mineiros. O presidente da FIEG, Sandro Mabel, entende que ampliar a oferta de educação básica, profissional e tecnologia é o caminho mais curto para elevar a produtividade e a competitividade da indústria. Isso aí vai mudar a condição dos nossos alunos, a nossa profissionalização e a indústria 4.0 hoje é uma indústria mais moderna, que ela precisa de qualificação constante. Isso daí faz com que as pessoas precisem ter treinamento. É isso que o Césio Senai vai fazer cada vez mais. Essas são as notícias de hoje. De Goiânia, César Marra. Um ótimo final de semana para você.